Olha esse desafio que um seguidor mandou para mim. Ele falou que é possível ligar os números iguais com linhas retas ou curvas, mas que a linha de um número não pode cruzar a linha do outro número. Eu peguei esse gabarito que ele me mandou, eu tracei aqui na parede e eu estou tentando. Gente, eu confesso para vocês, já faz mais de 20 minutos e eu não consegui acertar nada ainda. Eu acho que isso aqui é uma pegadinha, porque não tem como traçar, pode ver aí, já tentei de várias tentativas. Pode ser linhas curvas que ele falou, já tentei fazer S, fazer W, meu, não tem como traçar essas linhas. Ele falou que se eu não conseguir, ele vai fazer e eu tenho que postar um vídeo dele na minha rede social, a escolha dele. E eu acho que eu vou ter que postar um vídeo dele, porque isso aqui é impossível, gente, não tem como. Eu já estou mais de meia hora aqui tentando e as linhas se cruzam, não tem como ligar um a um sem cruzar a linha do dois, do três, então eu desisto. Então eu vou ter que postar um vídeo sobre o vídeo novo. E aí